Olá, De Olho na Educação está começando um compromisso da Rede de Emissoras Públicas com o ensino brasileiro, considerado primordial para fazer o país avançar em todos os setores da sociedade. Até o segundo turno das eleições, estaremos discutindo problemas e apresentando soluções para a área educacional. Nossa convidada dessa noite é a jornalista Flávia Yuri Oshima, jornalista especializada em educação e vencedora duas vezes do Prêmio Jornalismo em Educação. Boa noite, Flávia. Boa noite, Maria. Para a gente começar essa conversa, você acha que a alfabetização ainda é um calcanhar de Aquiles para o Brasil? É um calcanhar de Aquiles sempre que ela não obedece às etapas necessárias para que a criança consiga ser alfabetizada na idade ideal. Que é qual? É até os oito anos. É claro, até os oito, nove anos. O que acontece, Maria? Quando a criança chega nessa fase de oito, nove anos e ainda não conseguiu ser alfabetizada, as perdas que ela começa a acumular em aprendizado, elas não se dão só na área do letramento, não se dão só na área da leitura, elas se dão em todas as outras áreas. Porque uma criança que não consegue ler, uma criança que não tem esse acesso, ela tem por vias práticas, porque ela passa a não conseguir ter acesso aos enunciados, passa a não conseguir aproveitar, inclusive, as horas de lazer, os momentos em que você poderia estar proporcionando leitura, em que você precisa ter leitura para estar entendendo melhor aquele desenho, aquele game, etc. Ela deixa de aproveitar essa parte e você também tem uma outra questão, que é uma questão cerebral, que já está provada aqui. O cérebro que aprende a ler, ele passa a assimilar melhor e aprender com mais rapidez uma série de outros conteúdos. Vamos então aprofundar um pouco isso. Porque a lei de diretrizes e bases da educação estabelece que o ensino fundamental comece aos seis anos de idade. Com um detalhe, a criança precisa completar essa idade mínima até o dia 31 de março do ano da matrícula. Essa regra vale para o sistema público e para o particular. Só que algumas famílias não concordam com essa idade mínima. Acreditam que cada criança tem um grau de desenvolvimento intelectual e emocional diferente. Vamos ver na reportagem. Tá, tá bom. Escreve então a xícara. Ô mamãe, eu posso escrever fora da linha? Pode, pode. É, muito bem. E o do papai? Pode escrever também. O do papai é só três letras. Helena tem apenas cinco anos de idade e está no último ano do ensino infantil. Já sabe escrever algumas palavras e com a ajuda da mãe, dá os primeiros passos na leitura. Cantar no ouvido da avó, a música que ela mais gosta. A Renata diz que o desenvolvimento intelectual da filha na pré-escola é muito grande e não queria que ela fosse tão cedo para o primeiro ano. Eu não tenho dúvida de que ela aprende muito na pré-escola. Ela tem aprendido muito, mas eu acho muito cedo ainda para ela ir para o ensino fundamental. Confesso que quando veio essa história de data limite, eu estava torcendo para que ela não precisasse ir ainda o ano que vem para o ensino fundamental. Eu acho que a pré-escola é um ensino mais lúdico. É muito cedo ainda para ela já cumprir todas as regras que tem no ensino fundamental. O horário de aula em um ano faria muita diferença. A idade ideal para o início do ensino fundamental ainda gera muitas discussões. Por maioria de votos, o STF julgou constitucional a resolução do Conselho Nacional de Educação de que crianças só podem ingressar no ensino fundamental se até o dia 31 de março do ano da matrícula tiver completado seis anos de idade. Através de liminares, pais de todo o Brasil vinham conseguindo matricular os filhos fora desse período. E me recordo que isso não foi algo tão trivial de ser decidido. Não só o ministro, enquanto relator, mas o próprio Conselho Nacional de Educação procurou via especialistas. E as diversas recomendações tendiam para esse ponto de corte. A decisão dos tribunais de padronizar uma idade certa para ingressar no primeiro ano leva em conta alguns fatores. Primeiro, vagas suficientes para atender a demanda da rede pública de ensino. E segundo, estudos que comprovam que pular etapas da primeira infância, ou seja, antes dos seis anos de idade, a criança poderia ter dificuldades no ensino fundamental. É na primeira infância, a fase que vai até os seis anos de idade, que o cérebro da criança é moldado de acordo com as experiências vividas e passa por grandes transformações. Estímulos positivos, como atividades lúdicas, sociais e afeto, são fundamentais para desenvolver as aptidões. Da mesma forma que fatores de risco, como violência, negligência e falta de acesso à educação de qualidade, têm efeito negativo no cérebro. E a criança leva para toda a vida. Não foi uma questão, talvez, de conservadorismo, mas talvez de preservar um processo de desenvolvimento da criança e respeitar esse desenvolvimento que levou a essa decisão. Hoje nós sabemos, por exemplo, que a partir de estudos da própria neurociência, a gente sabe que se uma criança tem um ambiente escolar que desenvolve habilidades sociais e emocionais, tem impactos absolutamente importantes ao longo da vida adulta. O ensino fundamental vai do primeiro ao nono ano. A criança deve entrar com seis anos de idade e terminar a etapa com 14 anos. O passo seguinte é o ensino médio com mais três anos e o adolescente conclui o estudo com 17 anos de idade. A decisão de escolher a idade inicial não cabe ao Supremo, e sim ao corpo docente da escola, segundo esta consultora em educação. Uma indicação é diferente de um engessamento total e dizer aquela data e acabou, porque aí você realmente cria uma situação que não respeita as individualidades. A gente fala tanto de valorizar o docente, e aí a gente limita a capacidade do docente de decidir junto com a sua coordenação pedagógica, junto com as famílias, as crianças que podem seguir ou devem ficar. Flávia, como é que você vê essa questão da idade mínima? Eu acho que, eu sou mãe e eu conheço muitos pais, a gente, é natural que os pais tenham uma certa ansiedade com a criança, de olhar e falar assim, olha, meu filho se desenvolve muito rapidamente, ele precisa de mais estímulo, ou o contrário, como no caso da Renata, ficar com receio de soltar ela, tirar debaixo do braço, achar que saindo da pré-escola ela vai para um mundão enorme da educação fundamental. Eu acho que, como disse, colocou o Mozart, como ele já colocou, essa regra, ela foi exaustivamente discutida, ela levou em consideração as vozes de pessoas que estudam o assunto em diferentes áreas, tanto a pedagogia em si, quanto a letramento, até neurociência, psicologia, desenvolvimento emocional. Eu acho que um dos méritos maiores dessa regra, dessa regra ter sido agora embasada e ter virado uma lei de fato, é que você obrigatoriamente respeita o tempo de desenvolvimento da criança. Então, o que eu quero dizer com isso? Não é que uma criança não possa ter aprendido a ler e não possa, com cinco anos, se você colocá-la com cinco anos no primeiro ano, não quer dizer que ela não vá bem, ela pode ir muito bem. Mas o fato dela estar na pré-escola, o fato de você preservar esse tempo dessa criança na pré-escola, enquanto ela está nessa fase de desenvolvimento cerebral, como já foi citado pelo Mozart, ela vai ter acesso na pré-escola a conteúdos lúdicos, ela vai ter um exercício cerebral, um exercício maior, um tempo maior de brincadeira, um tempo maior de interação, de um tipo de interação que vai mudar no fundamental. E a gente já sabe, por todos esses estudos, que é muito importante para a criança, para o desenvolvimento social e emocional dela, que esse tempo seja cuidado, seja preservado. E o primeiro ano do fundamental, ele já foi pensado e preparado para ser essa transição. Exatamente. Eu acho que, para tranquilizar um pouco a Renata e outros pais que têm o mesmo tipo de preocupação que ela, não é que a criança vai para o primeiro ano do fundamental e vai começar a ter prova, vai ter que aprender a ler. Muda radicalmente. Exatamente, vai ficar engessadinha na classe. O primeiro ano do fundamental, ele é um ano que aí, colocando mérito em cima dos professores, que você tem os professores que ficam ali dedicados ao primeiro ou segundo ano do fundamental, e normalmente são professores que se especializam naquela fase por uma razão, eles conhecem muito bem essa criança. E o que acontece? O desenvolvimento e o que essa criança vai aprender no primeiro ano em relação a letramento, em relação a ter acesso à oralidade, fazer esse vínculo com a aparência da letra, com o símbolo, tudo isso é feito de uma forma muito pulverizada, não de forma compartimentada, mas você pega um assunto, você pega o estudo de como a plantinha se alimenta, será que a planta come? Será que a planta bebe? E através dessa conversa, através dessa interação, a criança passa a ter um contato maior com a língua, um contato com o símbolo que representa aquela palavra, o contato com o que no futuro vai ser o estudo de ciências. Então, eu acho que, eu entendo muito bem a preocupação da Renata, mas eu acho que a Renata pode ficar tranquila desse ponto de vista, que a filha dela vai continuar tendo contato, se desenvolvendo, de uma forma ainda lúdica. Vamos acrescentar mais alguns dados aqui na nossa conversa, porque essa semana foram divulgados os resultados do IDEB de 2017, o Índice de Desenvolvimento da Educação. O IDEB traz as metas de aprendizado a serem alcançadas no ensino fundamental e médio, e o estudo divulgado agora se refere ao ano passado. Segundo o IDEB, considerando todas as redes de ensino do país, nos anos iniciais do ensino fundamental, o desempenho foi melhor do que em 2015. O índice chegou a 5,8, superando em 0,3, a meta é esperada. Considerando apenas o ensino público, o índice do IDEB é 0,3 ponto inferior. Ainda assim, o país superou a meta colocada de 5,2. No ensino médio, o país se mostra distante das projeções. A nota do IDEB em 2017 foi de 3,8, 0,1 maior que de 2015. Essas grandes dificuldades, principalmente aí no ensino médio, você acha que se arrastam desde o ensino fundamental? Quer dizer, foi uma deficiência no ensino fundamental? Eu acho que sem dúvida nenhuma. Você não pode olhar para esses resultados do ensino médio e colocar toda a carga nas costas de alunos que estão no ensino médio e de docentes e etc. O ensino médio, a gente sabe que tem muitas questões a serem desenvolvidas, por isso que a gente está aí no processo de reforma do ensino médio, mas essa defasagem é uma defasagem que ela vem acontecendo lá de trás. Quando a gente falou da entrada do fundamental, ela começa ainda antes disso. Ela começa, a defasagem começa com a criança que não vai para a pré-escola. E isso é um acúmulo que você vai, ano a ano, ele vai aumentando, ele vai aumentando, ele vai aumentando, até que chega um ponto em que por mais que os professores tentem, por mais que o aluno se esforce, é muito difícil, se ele veio nessa trajetória, ele conseguir responder ao que se espera dele, a esses objetivos que se esperam dele no ensino médio, depois que ele teve tantos anos de lacuna, num ponto ou no outro. Só para completar, 500 mil crianças hoje, entre 4 e 5 anos, estão fora da pré-escola, por falta de vagas e de prédios. Como é que essas crianças chegam ao ensino fundamental sem a pré-escola? Pois é, Maria, você tocou num ponto super importante, porque, assim, aquela preocupação que a gente estava falando para a Renata não ter, porque a filha dela na pré-escola já vem sendo muito bem preparada para chegar com suavidade no primeiro ano do ensino fundamental e, assim, seguir o seu percurso, essas 500 mil crianças, elas não tiveram essa passagem. E essa passagem, ela é fundamental para que essa criança não tenha, chegue de uma forma mais bem preparada no primeiro ano, por diversos motivos. Não só porque ela passa a ter mais contato já na pré-infância, contato com o livro, contato com a ordem das coisas, contato com contar, com a contagem, com noções matemáticas, sem saber que é disso que a gente está falando, mas, principalmente, e isso é tão importante quanto, com a sociabilização. Normalmente, essas crianças que vivem em lugares que você não tem prédio para ter a pré-infância, a pré-escola, essas crianças, elas podem estar, normalmente, elas estão em outras situações de vulnerabilidade, que fazem com que a interação dela com outras crianças, a interação dela com o meio, o aprendizado que ela poderia ter tido na pré-escola, de esperar o outro, de esperar a vez dela, de entender que tem que lavar a mão antes de comer, de entender que tem um bichinho que ele é invisível, mas ele existe. Enfim, é uma série de ensinamentos que ela vai ter na pré-escola e que ela deixa de ter. Então, ela chega no primeiro ano em fundamental com uma defasagem muito grande. É como se uma imagem que eu acho que exemplifica bem isso, é como se você pegasse várias crianças de seis anos e colocasse para apostar uma corrida. Só que as crianças que não foram para a pré-escola, você amarrasse o cadarço do tênis delas e dissesse larga, as outras vão estar com, podendo se movimentar livremente, as outras, é esse, é uma defasagem, é o risco de uma defasagem muito, muito grande. Quem está preocupado com isso deve procurar que tipo de coisa no programa dos candidatos? Eles têm que olhar para os programas dos candidatos e ver se, em algum momento, eles estão citando a preocupação de colocar uma coisa chamada Plano Nacional de Educação, colocar ele de pé. A gente tem um Plano Nacional de Educação que, se implementado e bem implementado em suas metas, ele vai garantir que, obrigatoriamente, todas as crianças tenham acesso à pré-escola. E mais do que isso, ele vai garantir que aquela criança que está com o cadarço amarrado um no outro, quando chega no ensino fundamental, não só no primeiro ano, mas em qualquer etapa dele, por diversas razões, pode ser por problemas sociais, pode ser por uma vulnerabilidade emocional, etc., ele vai garantir que exista um sistema na escola que, obrigatoriamente, olhe para aquilo e que ofereça ferramentas para essa criança e para a família dessa criança conseguir alcançar o desenvolvimento que é esperado dela. Ele não fique de lado, como aquele ali não acompanha a sala. O nome que a gente dá nisso, a gente chama isso de equidade em educação. O Plano Nacional de Educação, ele está lá, está contemplado que você precisa ter, não só entregar tudo o que é preciso entregar em cada etapa, mas olhar para quem não está respondendo no que precisa responder e conseguir ajudar essa criança. Essa criança não pode ser deixada para trás. Então, é importante olhar para os planos dos candidatos e ver se eles estão preocupados com isso. Vamos ver agora, juntas, a frase que escolhemos para a nossa despedida. A boa educação é moeda de ouro, em toda parte tem valor. A frase foi dita pelo padre Antônio Vieira, filósofo e escritor português. Ele nasceu em Lisboa e morreu em Salvador, na Bahia, em 1697. O De Olho na Educação volta amanhã às 5 para as 9 da noite. E eu agradeço muito a sua presença, Flávia. Eu agradeço, obrigada pela oportunidade. Antes de encerrar, lembramos o seguinte. Cobre do seu candidato, seja à presidência, ao governo ou ao legislativo, um compromisso com a educação. Entre no site dos candidatos, mande e-mails, telefone. Exija que eles se posicionem sobre o ensino das nossas crianças e jovens. Queremos saber o que os eleitos farão para ajudar no desenvolvimento de um Brasil mais justo, solidário e democrático. O De Olho na Educação é um programa da Rede de Emissoras Públicas e Educativas do país. Fique agora com o Jornal da Cultura. Boa noite e até amanhã. Boa noite e até amanhã.